Apenas os verdadeiros fãs de desenhos e filmes irão acertar. Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal. E aí galera, você é fã de desenhos e filmes? Vamos então testar os seus conhecimentos? Responda as perguntas a seguir e vá somando os seus acertos. E no final, me conte nos comentários quantos você conseguiu acertar. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, eu vou deixar aqui no cartão alguns vídeos de sugestão para você assistir depois deste aqui. É só clicar aqui em cima à direita. Agora sim, vamos começar! Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, que nome Harry Potter dá à sua coruja? Em Frozen, qual é o nome do reino onde vivem Elsa e Anna? Como se chama o corvo que ajuda Malévola? Em Harry Potter e a Câmara Secreta, qual é o nome da bola de quadribol que é o que é enfeitiçada para atingir Harry? Em Frozen, Marshmallow é... Em Frozen, Marshmallow é... Em A Pequena Sereia, qual é o nome da filha da Ariel? Em Descendentes, quem é o pai da Mal? Em Descendentes, quem é o rei fera? Fala ser o pior vilão da terra de Auradon. Em Percy Jackson e o ladrão de raios... Onde estava escondido o raio de Zeus? Qual destes filmes não é da Disney? Em Frozen, por que Elsa não quer que Anna saiba dos seus poderes? Em Rei Leão, quem são os pais de Simba? Em Madagascar, onde é localizado o zoológico em que eles vivem. Qual é o emprego do Bob Esponja? Onde o Patrick mora? Onde o Patrick mora? Tente adivinhar quem é a heroína com emojis. Em Madagascar, onde é o emprego do Bob Esponja? Tente adivinhar quem é o emprego do Bob Esponja? Tchau, tchau. 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 E então galera, conseguiram acertar quantos? Me conte nos comentários o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo.